Música Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição Beleza galerinha do Youtube, estou aqui de volta com mais um vídeo e vale a pena lembrar E o game dessa vez é um dos melhores jogos de todos os tempos, não só do Play 1 É Resident Evil 3 Nemez, completando 17 anos desde o seu lançamento Um game que foi lançado em dia 22 de setembro, que é o dia que estou gravando hoje, de 1999 Então vamos para o Gameplay galera, de Resident Evil 3 Nemez Então eu estou indo para a telha de configurações, porque vai atrapalhar a introdução ali Porque se eu ficar um pouquinho de tempo ali na telha de menu, não vai para a cutscene né Então galera, Resident Evil 3 Nemez, é um game de Survivor Horror, lançado para PC, Playstation 1, Dream Quest e GameCube Foi divulgado e publicado pela Capcom Então esse game foi lançado no dia 22 de setembro de 1999 Ou seja, ele está completando exatamente 17 anos hoje, no dia que eu estou gravando Mas esse vídeo vai estar indo ao ar no dia 24 de setembro Dois dias após completar exatos 17 anos Então é muito tempo né galera É muito tempo, 17 anos É um game que jamais vai ser esquecido Por essa geração que curtiu muito Resident Evil 3 né Para mim é o melhor jogo de Playstation 1 E não exagerando É o melhor jogo dessa geração né Da era 32 bits Até aquele momento que foi lançado Resident Evil 3 Para mim tinha sido o melhor jogo E até hoje Se eu fosse fazer um top 10 dos melhores jogos de todos os tempos Resident Evil 3 Estaria nessa lista Então vamos lá, vamos fazer a gameplay aqui Vou falando muito sobre esse game aqui Eu fiz um analisando o game já de Resident Evil 3 Vamos para o novo jogo Difícil e fácil né Fácil é para os fracos do volume difícil né Está totalmente traduzido Vou deixar só a cutscene assim Essa cutscene para vocês verem aí O que são eles? Não! Acagem de Não! 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 O que são eles? Não! 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 Atenção! 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 Você quer mais? Atenção! 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 Agora nossa digníssima Jill Valentine! O personagem mais querido de Resident Evil! Vamos lá! Matar esse... Loucão aqui, né? O primeiro zumbi que a gente enfrenta aí! Ai, Jill tá ferrado ele aí! Mas ela sabe sempre se virar, né? Sempre dá um jeito! Vou tá pulando as cutscenes, né? Acho que eu puder tá pulando, né? Jamais eu vou esquecer dessas frases, mano! Os monstros têm overtaken a cidade! Alguma forma... Eu ainda estou vivo! Eu ainda estou vivo! Continuo viva, né? Uma mulher como você não deve morrer nunca, Jill! Você é muito diva! Então eu vou tá pulando aqui, né? Porque esse... Babacão aqui... Esse gordito... Está enchendo o saco! Está muito estressado! Eu não tô afim de ouvir papo... Papo furadinho de você, não! Então, galera... Na época que eu joguei... Pela primeira vez, eu nem me ligava na história, né? Porque eu era muito novo, né? Não sabia nem o que eu tava fazendo, só jogava! Hoje é diferente, né? Principalmente depois que eu virei youtuber... Que eu criei um canal... Eu... Me detalho mais nos games, né? Porque... Eu tenho que passar isso pro meu público! Eu tenho que saber tudo sobre o game! Eu tenho que saber da história! Eu tenho que me envolver realmente com o game! Antigamente, eu apenas jogava, mano! Não me ligava na história! Eu prestava atenção apenas no personagem! Nas cutscenes, né? Mas não entendia muito a coisa da história, né? Hoje eu entendo muito! O YouTube mudou minha vida! Mudou! A minha forma de jogar os games! Hoje eu me aprofundo muito mais nos games! Então... Como eu havia falado na... Na introdução... Eu fiz analisando o game! Que é um quadro que faz muito tempo! Que eu não trago aí pro canal! Mas... Eu tô ajeitando minha vida aí! É... Tô tendo muito pouco tempo, né? Pra estar me dedicando ao canal! Com... 100% Apesar de sempre estar tendo vídeos aí... No canal! É... Eu sei que eu diminui, né? O número de vídeos! Nossa! Cara! Pera aí! Que saco, velho! É... É... A minha intenção... É trazer pelo menos 5 vídeos por semana, né? Eu tô trazendo 3... 4... 2... É... Só que... Só que... Vamos lá! Vamos falar sobre o game, né? Então... No começo... Eu não ligava na história! Eu não sabia nem fazer essas... Essas... Combinações aqui, né? Fazer munição, né? E eu... A primeira vez que eu joguei... Eu joguei num fácil, né? Porque era um noob total, né? E hoje em dia... Eu não jogo, não faço... Mas nem fodendo, cara! Se pudesse ter um... Modo mais difícil ainda, né? Não sei se... Luis Weber vai fazer um... Um mod aí pra... Deixar muito mais difícil, né? Como ele fez no R4... E no R5 também... Essa chave que eu vou deixar aqui... É... Esse game vale muitíssimo a pena lembrar, né? Não tem nem como, cara! Então... Além de... Eu ter feito um analisando o game, né? Que... É um game que eu escolhi pra tá fazendo... É um vídeo que dá muito trabalho pra gente fazer... Demora até uma... Duas semanas pra tá fazendo, né? Porque é difícil, né? Fazer uma análise completa... Não é pra qualquer um... Eu fiz... E também já fiz detonado... Detonado que durou 10 vídeos aí, se eu não me engano... Está numa qualidade muito... Muito baixa... Eu vou fazer ainda... Eu não sei... Quando... Mas eu vou... Tá fazendo de novo um detonado bem mais... Detalhado... Com mais qualidade... Na época também... Foi no começo do canal, né? A qualidade de imagem... Não tava boa, né? O... Eu não editava muito bem os vídeos... Estava com bordas pretas... O áudio tava... A minha voz tava muito baixo, né? E além disso, né? A minha narração não se compara... A de hoje, né? Cara... A gente vai evoluindo... A gente... É natural a gente evoluir... Quando você gosta de fazer uma coisa e tem esse talento... Você vai evoluir com certeza... Com os erros, né? Aprendendo com os erros... E... Sendo humilde o suficiente pra... Acertar críticas construtivas, né? Então tá calma nessa hora... Calma aí... Então... A personagem marcante, né? Em primeiro lugar... O que... Hoje em dia... O que faz no jogo game fazer sucesso... É a história, né? É uma das... Coisas mais importantes no game... E... Personagens muito carismáticos, né? A Jill nem se fala, né, cara? Não tem nem como... Calma aí... Nossa... Olha só... Olha os ruídos... Os sons de zumbi, né? Quem gosta de game de terror... A gente tá ouvindo muito... Barulho de corvos... Zumbis gritando... É... Esses... Esse barulho de vento, né? Ventania total... Calma aí... Calma aí... Estrela na mente... Calma aí... Então... O jogo é muito fácil... Já vem 3 spray... E ainda vem uma metralhadora... Isso perde muita graça, cara... Tomara que... Lance aí um mod... O Lizorb é fácil... Mod... E que também saia o remake, cara... Ah, mano... O cara não morreu ainda... Eu tenho esperança de sair um remake ainda... Então... Primeiro ponto, né? O personagem Jill... Nossa... Onde que é? Pra lá... O que fez com que esse game... Fosse considerado o melhor jogo de PS1... E dos melhores jogos de todos os tempos... E pra mim... O melhor Resident Evil de todos... Melhor Resident Evil de todos... Melhor dizendo, né? Algo meio atrapalhei aqui na minha dicção... Melhor Resident Evil de todos os tempos... Pra mim... E pra maioria dos fãs... Junto com o remake, né? O remake do GameCub e o... E o Resident Evil 1, né? Na verdade... Melhor dizendo... É... O remake do 1... Que é um... Puta jogo, cara... É perfeito... O game é perfeito... Infelizmente... Resident Evil nunca mais... Vai voltar a ser o que era antes, né? Agora... No reset... Ele voltou... Com o terror... Evidentemente... Só que está diferente, né? Uma história... Que já não tem nada a ver... Com a temporada de hoje... E mudou a câmera... Agora a câmera será em primeira pessoa... E não em terceira pessoa... Como está aqui, né? Eu não... Eu não gostei disso, né? Tá parecendo mais Outlast... Caramba... Eu não tenho Play 4... Pra estar trazendo minhas... Minhas impressões aí... De reset... Infelizmente... Um dia eu vou comprar Play 4... Calma... Olha aí, cara... Calma aí... Então... Comparado ao Re 2 e Re 1... O gráfico melhorou bastante... Né? Do... De Resident Evil 3... O personagem não... Porque no Re 1... Já tinha Jill, né? História... Na época... Eu achava que a história... Se passava depois do Re 2... Mas não é assim... Caralho, velho... Tô morto aqui... Tem que pegar Shotgun ali... Lága de mim... Calma... Solta aí... Eu... Não posso morrer aqui não... Calma aí... Eu não posso morrer aqui... Não... Calma aí... Não posso morrer... Aqui não... Não posso... Não bate de jeito não... Olha... Caceta, mano... Você pega Shotgun aqui... Eu gostei da ferrada mesmo... Você tá fudido, cara... Posso... Posso... Então... Eu vou fazer uma enquete ainda... Novo quadro no canal... Enquete... Que vai se chamar... Enquete Games... E um dos vídeos... Eu vou fazer... Puta mer... Em consideração a Resident Evil, né? Que é um... Completo... Completou 20 anos de existência aí, né? Cara... 20 anos de existência... É, exatamente... Desde o primeiro lançamento, né? Que foi... Em 1996... Que foi Resident Evil 1... Caralho... Eu peguei a Shotgun... Ah... Tá certo... 20 anos aí... Eu vou até fazer um vídeo especial... Nessa enquete... Eu vou fazer aí... Pra vocês votarem... No... Melhor Resident Evil aí... De todos os tempos... Então... Tudo depende da geração, né? A geração mais nova aí... Você... Jovem... Gafanhoto... Como se diz aí na... Na... Linguagem... Gamer... É... Vai achar mais R4, cara... Com certeza... Os mais velhos aí... Que tem... Aí... Mais ou menos... 25 anos pra cima, né? 20... 20 e poucos anos... Com certeza... Vai... Prefiro os clássicos, né? Essa geração... A geração mais nova... Não sabe que é o... Resident Evil, né? Que foi realmente o Resident Evil... Só usar aqui... Essas polvras... Que era muito divertido de fazer, mano... Tem tanto tipo de polvras... Pra você fazer aqui... Nossa... Caralho... Então... Resident Evil 3... Teve muitas novidades, né? Muita inovação... Por isso que fez tanto sucesso... E foi considerado melhor... Primeiro... O personagem não, né? Porque o personagem de Jill já teve no 1, né? A história foi muito boa, cara... Uma história muito boa... Que se passou um dia antes de Resident Evil 2... Que não tem nada... Vou pegar essa zerada aqui... Um dia... Ele começou um dia antes... De Resident Evil 2... E terminou um dia depois... Onde Jill chega a Raccoon City... Atrás de Chris... Nossa... Ele... Ela veio atrás de Chris... O Chris... Ele foi... Para a Europa, né? É... Para investigar... Lá na sede da Umbrella, né? Nossa... Caramba... Então... Essa depurou com isso... Aqui em Raccoon City... Onde o vírus se espalhou... E a Umbrella criou... A maior... Arma biológica... Para mim... De todos os tempos... Que foi... Opa... Cacete... Eu vou estar fodido... Que para mim... Foi o motivo aí... Que... Principal... Que... Que fez... A gente fazer... Fazer muito sucesso, né? Carai... Nossa... Morre desgraça... Mente no meu saco, cara... Que foi Nemez... A maior... Arma biológica... Até então, né? Uma arma super inteligente... Que fez... Com que... Todos nós... Fãs... Sentissem... Muito medo... Pavor... De jogar um game de terror... E também... Levar... Um dos maiores sustos... Que eu já levei na vida, velho... Puta... Que pariu, cara... Eu tô nubando demais... É porque... Eu tô narrando aqui, né? Ao vivo... E não é fácil... Narrar ao vivo... Porque a gente... Acaba se desconcentrando, né? Calma... Caramba... Tá foda aqui... Tá cheio de zumbis... Essa porra... Não enche o saco... Morre logo... Saco, velho... Morre... Deixa eu passar, pelo menos, né? Saco... Vai ficar rastejando, hein? Vamos lá, Jill... Força... Você vai resistir... Nossa... Vai, Brad... Eu devia deixar... Eu devia deixar o Brad se ferrar, mano... Ele é um traíra... Vou cortar essas cenas aqui, né? Devia deixar ele se ferrar... Porque em Resident Evil... Ele deixou todos os colegas... Ou falsos amigos dele na mão, né? É um veado mesmo... Deve deixar ele morrer mesmo... Então... Uma das novidades... Foi... Um perseguidor, né? Na verdade... Um 2 teve... Mas... Dessa vez... Um perseguidor... Mais foda... Muito mais foda... Do que... O Mr. X... Que teve no Resident Evil 2... E... A gente tinha escolhas, né? De enfrentá-lo... Ou fazer alguma coisa... Para... Derrubá-lo, né? Agora mistura aqui... Para fazer um scale... E vamos embora... Snack aqui... Vou pegar o esquerdo... Senão não dá para prosseguir... Então... Eu também fiz um top 10... Dos melhores jogos de Playstation 1... Resident Evil 3... Em primeiro lugar... Filho da mãe, cara... Dá sossego para mim... Deixa eu passar, caramba... Acabar todas as minhas balas aqui... Tem muitos zumbis aqui... Droga... Agora posso prosseguir... Porque sem o esquerdo... Não dá, né? Então... É... Retreat... Analisando o game... Detonado... Top 10... Dos melhores jogos de Playstation 1... E agora... Que não vale a pena lembrar, né? Então... Esteve em quase todos os quadros... Do canal aí... A novidade... Que... É modo mercenários... Um perseguidor como Nemesis... Um personagem marcante... E... O maior vilão aí... De Resident Evil... Que foram os motivos aí... Que... Fez com que a maioria dos fãs... Achem... Resident Evil 3... O melhor jogo de todos, cara... Pô... Os inteligentes, né? Aleatórios... Inimigos aleatórios também... Puta merda, né? Definitivamente é o melhor jogo... Do Playstation 1... Caramba... Ah, não... Tem que vir aqui, ó... Caraca... Puta merda... E é mais longo, né? Ele tem... Uma duração maior aí... Pra você zerar... Comparado aos outros... Redentiva, né? Nossa! Ainda sobrou 3 ainda... 4? O sistema tem munição suficiente, não... Não vai mesmo... Tô fudido... Acabar a munição... Ali vai ter só erva, né? Ali vai ter só erva, né? Vazar aqui, mano... Tem cachorro aqui, maluco... Bora, bora... Bora, bora... Caramba... Saco... Aqui dá pra me fazer... Dá pra me fazer... Mais pólvoras... Galera... Galera... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Só um momento... Mas dá pra me prosseguir mais, né? Ó... Não vai sobrar nada, então... Eu vou tá pulando... Pra... As partes mais emocionantes... Assim... A parte assim... Que... Que eu levei... Eu acho assim... Que foi o maior susto que eu já levei no game... Com certeza foi essa parte... Então eu vou tá pulando... Para a parte... Onde... O Nemesis... Me deu aquele susto... Do caramba, velho... Foi épico... Muito épico isso... Então vamos lá... Então galera... Exatamente nessa parte aqui... Que é tenso... Cara... É tenso... É uma coisa épica... Não tem como esquecer... É um dos momentos mais... Marcantes... Da minha vida de gamer... Momento mais... Assustador... Que eu já tive... Antes de... Vim aqui, né? Teve um barulho de um... De quebrando janelas... Mas a gente não ia imaginar... Que ia aparecer alguém aqui, né? Vocês viram o que aconteceu ali, né? Ele matou o Brad... Mas depois... Achei que não ia entrar aqui... Eu não tinha essa convicção... Mas quando vem aqui... De repente... Aparece esse miserável... Com uma bazuca na mão ainda, cara... E eu não... Na... Primeira vez que eu zerei... Eu não costumava... Enfrentá-lo... Sempre tentava fugir o máximo... Que eu... Podia, né? E... Quando eu... Tocava aquela música dele, cara... Ficava muito apavorado... Mas muito... Muito tenso, cara... Ai, ai, ai... Socorro... Ele ia preparando a bazuca dele, cara... Nossa... Porra... 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 Esse cara... Persegue o jeito inteiro até o final, cara... Como o cara é chato... Então viemos à delegacia... Apenas para pegar um clips... Para poder... Prosseguir... Olha... Ele foi bloqueado, né? Tudo esse aqui... Antes de Claire... E Leon chegar até a delegacia... Isso... Bem... Bem... Antes, né? Um dia antes, na verdade... Nossa, cara... Esse Nemez é muito foda, cara... Infelizmente ele não teve... Não teve... Fala... Prosseguimento, né? Não teve mais aparições... A não ser no... Existem... Operating... Hora que é um City, né? Mas é um Spring Off... Só para abrir essa porta... Então... Puzzle aleatório... Inimigos aleatórios... Um... Inimigo... Um vilão... Super foda... Gráficos melhorados... Jogabilidade melhorada... Pô... Esse jogo foi uma evolução... Fantástico, cara... Aí que tem... Munição... Nossa... Mais horas de duração... Então... É um... É um game realmente... Perfeito, né? Muito perfeito... Imagina um Remake... De Remake de Gevo 3, né? Galera... Puta... Nossa... A gente está esperando dois... E nem dois são ainda... Imagina três, né? Então... Não tem esperança de um dia sair, né? Vou tentar usar aqui... Nem vai... Nem vai caber, né? O que eu posso fazer aqui? Nada, né? Infelizmente... Não dá pra descartar, né? Não tem como fazer nada... Então... Esse aqui... Vale muitíssimo a pena lembrar... Até... Eu fazer... Refazer o detonado... Isso não quer dizer... Que eu vou estar excluindo... O outro detonado que eu fiz... Que está... Qualidade bem abaixo... Do que eu estou acostumado a fazer, né? Ai, ai... Não dá mais... Isso vira-lata de uma finga... Também tem isso aqui de... A gente fazer munições, né? Várias maneiras de fazer munição... A gente podia até fortalecer a munição de... De shotgun e de pistola... Nossa... Nossa... Apenhei muito com esse cachorro, hein? Tem a grande launcher... Que a gente podia fazer munição de gelo... Ácida... A explosiva... A munição de Magrim... Nossa... É muito foda, cara... Muito foda... E tem dois finais, né? Tem dois finais... Tudo dependendo das nossas escolhas aí... Durante o game... Então... Poucos games chegam à beira da perfeição, né? Então... Resident Evil 3... É um desses games que chega à beira da perfeição... Realmente... Muito foda, cara... Muito foda... Não tem nem o que dizer... Um game desse aqui, cara... Nossa... A gente leva cada susto... No 2 e no 1... Com certeza... A gente levou mais susto... Pra mim, entre todos os identitivos... O 1... É o que mais tem terror... Vou morrer aqui... Eu sei que eu vou morrer, mas... É isso aí, galera... Antes de morrer... Eu vou encerrar o vídeo, né? Então... Eu fiz uma gameplay aqui... Falei muito sobre esse game... Eu vou estar deixando um card aí... Na descrição do vídeo... Um vídeo que eu fiz... Analisando o game de Resident Evil 3... Tem... Todos os detalhes desse game... Eu falei sobre gráficos... Histórias... Jogabilidade... Sons... Tudo, cara... Tudo... Então, se vocês quiserem ver... Adicione aí... Na descrição... Esse vídeo... Que eu vou estar deixando aí... E também no card... No canto direito superior... Da tela aí... Pra vocês estarem vendo... Também vou deixar um top 10... Dos melhores jogos de PS1... E... Com certeza... R3... Está em primeiro lugar... Então é isso aí, galera... Vou encerrando aqui... Mais um vídeo... Vale pra lembrar... Espero que vocês tenham curtido aí... Estou fazendo esse vídeo aqui... Em homenagem... Também... Aos 17 anos... De existência de Resident Evil 3... Então, galera... Muito obrigado por construir... Me ajudando na divulgação do vídeo... Dando joinha... E favorita... E compartilha aí... Nas redes sociais... Galera... Até o próximo vídeo... Vale pra lembrar... E como eu sempre digo... FUI! Tchau! 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 Tchau!